Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer começar esta sessão de lançamento da Frente Parlamentar pela democratização da comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerje. Quero dizer de saída que esta Frente Parlamentar, ela se instala hoje no Parlamento Fluminense em decorrência de um diálogo muito estreito e de muita colaboração, colaboração com muitas mãos, mentes e corações, de coletivos e movimentos sociais do campo da comunicação. Eu quero, sobretudo, ressaltar a Fale Rio, que é a Frente Ampla pela Liberdade de Expressão e também o Fórum Nacional pela Democratação da Comunicação, o FNDC, sem os quais esta Frente Parlamentar não teria se instalado. Quero, portanto, agradecer aos coletivos e aos movimentos sociais do campo da comunicação por esta parceria e por este diálogo. Ressaltar também que esta Frente Parlamentar, como todas as outras, é uma frente suprapartidária, que envolve, portanto, parlamentares de diferentes legendas, diferentes partidos políticos e que se inscrevem voluntariamente, aderem voluntariamente à Frente e às lutas que a Frente vai encampar. Ela é fundada com uma coordenação que eu quero aqui declinar. Eu sou o deputado Valdeck Carneiro, presídio da Frente Parlamentar. O deputado Carlos Mink é o vice-presidente da Frente Parlamentar. Não sei se já está na nossa sala, mas deve entrar a qualquer momento. O deputado Flávio Serafini, aqui presente, é o secretário-geral. E a deputada enfermeira Rejane é a secretária-geral adjunta. Mas de saída, tão logo à Frente Parlamentar, foi aprovada a deputada Mônica Francisco, a deputada Dani Monteiro, a deputada Renata Souza, o deputado Rubens Bontempo e o deputado Elomar Coelho, de imediato, aderiram à Frente. Portanto, são não apenas nós quatro, mas são eles também fundadores dessa Frente Parlamentar, que ora se instala e terão direito à voz daqui a pouco, durante os trabalhos da Frente. Tem várias entidades coletivas representadas aqui na nossa audiência, conforme a organização que nós fizemos, junto com os movimentos sociais, e que farão saudações todos nós de três minutos, para garantir a expressão de todo mundo. Mas é claro que eu quero ressaltar, além da Fale-Ri e do FNDC, eu quero ressaltar a presença da Associação Brasileira de Imprensa, a nossa valorosa ABI, na figura do Pagê, o Paulo Jerônimo de Souza, aqui presente. A ABI, nós sabemos, é uma entidade muito importante, não só em defesa da pauta da comunicação, da liberdade de imprensa, mas da luta pela democracia, da resistência democrática, e, portanto, é simbólico contar com a ABI entre nós aqui. Quero também dizer que essa Frente Parlamentar, por óbvio, não inaugura as lutas na Assembleia Legislativa em defesa da pauta da comunicação. Ao contrário, ela chega para reforçar iniciativas importantes, algumas já transformadas em lei, outras que tramitam na casa como projeto. Eu quero, por exemplo, destacar a histórica participação nessa luta do nosso decano em número de mandatos, que é o deputado Carlos Mink. O Mink é um histórico defensor dessa pauta da comunicação na Assembleia e autor de leis emblemáticas, que é importante registrar e saudar aqui, como, por exemplo, a lei que instituiu o Conselho Estadual de Comunicação no ano de 2006. É bem verdade que esta lei foi objeto de vetos que, digamos assim, a desfiguraram e a propósito dessa Frente Parlamentar, inclusive, retomar o projeto original do deputado Carlos Mink, de modo que o Conselho Estadual de Comunicação se instale com sua composição assegurada em lei, já que os artigos referentes à composição dessa lei, à composição desse Conselho, foram vetados à época pelo governador. Eu aqui me refiro à Lei nº 4.849, de 25 de setembro de 2006. Também de iniciativa do deputado Carlos Mink, nós temos leis que dizem respeito a receitas mínimas, a vinculação de receitas para as TVs e rádios comunitárias, receitas das campanhas institucionais de publicidade de caráter governamental. Também sobre essa matéria, a deputada enfermeira Rejane tem projetos que eu quero ressaltar, que mexem no percentual, tentando ampliar as receitas vinculadas à comunicação comunitária, popular, oriundas da publicidade institucional, portanto, também destacar os projetos da enfermeira Rejane nessa pauta. Nós também temos projetos relacionados à, viu, deputada Mônica Francisco, antes de V. Exª chegar ao Parlamento, projetos sobre participação de atores, artistas, afrodescendentes nas publicidades governamentais, em cota proporcional à participação de artistas não negros, não pardos, enfim, então nós conseguimos garantir isso em lei no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos várias iniciativas, eu só quero fazer esses destaques muito pontuais para dizer que a frente parlamentar não inaugura a roda. Nós estamos nos associando a uma luta que já está posta na Assembleia por mandatos mais veteranos, por outros mandatos não tão veteranos, mas que já tem envolvimento com essa luta. Destaco, por exemplo, um trabalho muito reconhecido da própria deputada Renata Souza no campo da comunicação popular, ela mesma uma especialista na matéria, é importante destacar, deputada Mônica Francisco também, enfim, então, ou seja, eu faço questão de compartilhar a Constituição coletiva desta frente e, ao mesmo tempo, ressaltar que ela busca, digamos, avançar nas lutas, avançar nas pautas, consolidar conquistas e ampliar conquistas, enfim, e rever situações em que nós sofremos derrotas, sim, porque nós sofremos derrotas no parlamento, no plenário, em torno dessa matéria, o campo da comunicação é um campo muito disputado, inclusive pelos interesses do capital e, consequentemente, as pressões sobre essa pauta são pressões muito sensíveis, muito visíveis e que se expressam com muita veracidade. Nesse sentido, vi o deputado Renata Souza aqui entre nós, acabei de citá-la nesse momento, como uma referência para nós, nesse debate da comunicação popular, sobretudo. Eu quero também aproveitar este início, nessa apresentação inicial, e fazer, é lógico, um desagravo, logo de saída, um desagravo à jornalista Laurene Santos, que foi ontem violentamente atacada do plano verbal, constrangida pelo presidente da República, aliás, que é o zeiro e vezeiro desta atitude de constranger, de agredir jornalistas, notadamente mulheres, é bom que se note, tem uma predileção por constranger e agredir mulheres no exercício da atividade jornalística. Eu quero, portanto, desagravar, me solidarizar, eu tenho certeza que faço isso em nome de todos os parlamentares que integram a frente, de todos os coletivos que estão aqui representados. A gente não vai permitir, em silêncio, que haja ataques, agressões, ofensas, enfim, tentativas de conter, de censurar, de cercear o trabalho da imprensa, porque a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é uma das lutas importantes desta frente parlamentar. Da mesma maneira, quero ressaltar, como luta central dessa frente, não foi à toa que comecei citando projetos do deputado Carlos Mink, que eu vejo conosco aqui na sala, que é também uma referência histórica para nós nas lutas no campo da comunicação no parlamento e pela comunicação popular em particular, as lutas que nós vamos travar, seguir travando, em defesa de recursos, recursos da publicidade institucional, da publicidade governamental, para os veículos da mídia comunitária e da mídia popular. É muito importante que essa seja uma luta central. Isso é um fator essencial de democratização da comunicação, não apenas alimentar os jornalões, os grandes oligopólios da mídia, mas valorizar, reconhecer, respeitar o excepcional trabalho feito pela mídia popular, pelos coletivos comunitários, nos territórios de favela, nos territórios periféricos, que fazem um trabalho fundamental e fazem a luta contra a hegemônica em relação à comunicação oficial, às versões oficialistas, se não são oficiais, são oficialistas, do que é divulgado, do que é difundido na mídia. Enfim, eu quero fazer essa saudação inicial. Nós temos muitas intervenções programadas e eu quero dizer que a pauta da frente, a agenda da frente, vai ser construída por nós em conjunto. Algumas lutas nós já identificamos, outras lutas vão surgindo ao longo do caminho, a caminhada se faz ao longo do caminho, e é por isso que eu quero aqui fazer essa abertura, agradecendo aos parlamentares, deputados e deputadas da LERJ, que coordenam a frente, que aderiram à frente desde o início, portanto, são fundadores dessa frente na noite de outubro. E nós vamos combinar de intercalar as intervenções iniciais de três minutos. Nós temos muitas intervenções entre parlamentares e entre representações da sociedade civil. Eu pediria, inclusive, que facilitam o nosso trabalho aqui, se nós fôssemos, se eu eventualmente esquecer, registrando aqui no chat as representações dos coletivos, entidades que desejam fazer uso da palavra. A Marina está na sala, Marina? Estou sim. Obrigada, Marina. Se você pudesse monitorar o chat para ver a ordem de falas, de acordo com as inscrições aqui dos coletivos e instituições. Quanto aos deputados e deputadas, eu vou chamar, assim, em alternância, como eu falei, vou chamar, em primeiro lugar, o vice-presidente da frente, o deputado Flávio Serafini, em seguida, na sequência de parlamentares, o deputado Carlos Min, que é deputado enfermeira Rejane. Serão os primeiros a falar no bloco de parlamentares. Nós vamos alternando aí com representações da sociedade civil. Espero que todos compreendam. É uma saudação breve, porque nós teremos uma programação ao longo do ano mais detalhada, mas hoje é um lançamento da frente, portanto, é um ato simbólico, mas de forte simbolismo político em torno da pauta da comunicação. Obrigado a todos. Deputado Flávio Serafini, muito obrigado pela construção dessa frente e muito obrigado também por sua luta, que nós reconhecemos em torno dessa pauta. Obrigado, deputado Valdeck. Bom, o vice-presidente, na verdade, é o Min, que eu sou o secretário-geral. Ah, é mesmo? Mas aí não tem problema. Depois eu vou partir do vídeo. É que eu e o Valdeck, a gente tem travado tanta luta em conjunto que fico feliz de ter me convidado. Na verdade, a gente, no ano passado, participou de uma live, de um debate, já sobre esse tema da democratização da comunicação, ali conversou sobre a pertinência de se construir uma frente, de se ter uma agenda mais orgânica sobre a questão da democratização da comunicação também no parlamento fluminense. E agora, a gente, com esse encontro aqui, consolida esse processo que, na verdade, parte dessa iniciativa de movimentos sociais, que o deputado Valdeck abraçou e a gente abraçou junto para construir. A gente, na verdade, no mandato passado, já tinha também construído uma frente parlamentar para a democratização da comunicação. Esse é um tema estratégico para a democratização do país. Eu vou me apresentar. O meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor de sociologia, militante, socialista, ecossocialista, e acredito em uma sociedade verdadeiramente democrática. E a gente não pode acreditar numa sociedade verdadeiramente democrática sem pensar na importância de se democratizar a comunicação. A gente tem acompanhado várias batalhas, desde a questão da TV digital, a luta por um marco que fosse mais democrático, a luta pelas TVs comunitárias e a luta para que a gente tenha um conjunto de políticas que favoreçam a democratização da comunicação. Acho que a gente, inclusive, pode começar fazendo o dever de casa e, à frente, se colocar como um dos seus primeiros desafios, lutar para que a nossa própria casa alerje, onde a gente atue, respeite esse princípio e garanta que pelo menos 1% do seu orçamento voltado para a comunicação seja voltado para os veículos de comunicação popular. A gente tem esse desafio de fazer com que a democratização da comunicação de fato aconteça nos diferentes lugares. A gente tem visto que, pelo contrário, no Brasil, a gente tem visto muitos retrocessos com a criminalização dos movimentos por democratização da comunicação, seja aqueles movimentos que atuam nas favelas, sejam as rádios comunitárias, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Pelo contrário, a gente tem que garantir cada vez mais o fomento aos veículos de comunicação popular, de comunicação alternativa, de comunicação todos os veículos de comunicação que não estejam centrados no grande oligopólio midiático que marca o nosso país. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz com essa frente. eu, como presidente da Comissão de Educação da LERJ, já assumo um compromisso aqui com todo o movimento de democratização da comunicação de pautar no próximo período toda essa interface que há entre o debate da democratização da comunicação e a educação, que a gente sabe que é um debate importante, que passa pela questão das escolas, de levar a internet, de fazer com que as operadoras cumpram o que está previsto e garantam o acesso dos estudantes à internet. Vamos fazer esse debate em conjunto, vamos tocar e vamos trabalhar para democratizar a comunicação no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então, essa frente é uma iniciativa muito bem-vinda que a gente assume o compromisso de tocá-la coletivamente, porque a gente sabe que enquanto a comunicação estiver nas mãos desse europólio midiático empresarial, a gente não vai conseguir transformar o nosso país. Vai ser golpe atrás de golpe, fascista atrás de fascista e a gente não vai conseguir transformar a realidade. Vamos juntos, gente. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Inclusive, já é uma agenda da frente e vossa excelência lembra fazer uma reunião com o deputado André Siciliano, presidente da Casa, na frente parlamentar e também representação da sociedade civil para que a Assembleia Legislativa comece dando o exemplo muito bem observado. Quero registrar que não há ruptura institucional na coordenação da nossa frente. Flávio segue sendo o secretário-geral e o Miki segue sendo o vice-presidente. Não há golpes nem contra golpes. Então, deputado Carlos Miki, nosso querido companheiro e também uma figura importantíssima nesse debate, como eu falei na introdução, tem a palavra por três minutos. Eu terei que cobrar, desculpem a indelicadeza, mas é para garantir a fala de todo mundo. Deputado Carlos Miki. Ô Valdeque, eu estou contente aqui que nós, deputados, estamos em minoria e temos quatro deputadas valorosas aqui. Estou vendo a Dani, a Renata Souza, minha querida Mônica, Rejane, quatro mulheres combativas e nós estamos em minoria. Serafine, eu e você, isso é bom sinal. Estou vendo aqui companheiros do tempo que a gente criou aqui à frente pela democratização dos meios de comunicação. Há 18 anos atrás, estou vendo a Bete Costa, a Claudinha, Guilhom e tantos outros companheiros. Infelizmente, nós estamos também em maioria, a velha guarda desses tempos que nós chegávamos a reunir, Mônica, chegávamos a reunir mais de 100 pessoas, mais de 60 rádios comunitárias e não eram só as leis que a gente aprovava. Nós íamos para a porta da Polícia Federal soltar a companheira o nosso preso porque operava a rádio comunitária. A gente fazia manifestação na porta da Embratel, a gente fazia o diabo, essa que é a verdade, movimento forte. Eu chamo a atenção de duas questões, tanto o Valdeck quanto o Serafine, meus queridos companheiros, mencionaram a nossa lei, quer dizer, na verdade, nós aprovamos duas leis, todas há muito tempo. Uma, a gente criou o Conselho de Comunicação, mas vetaram toda a composição, ou seja, ficou como um vazio, só o título, criou o Conselho, mas não diz o que é, mas está criado, só não tem a composição. A gente fez um projeto para repor a composição, não conseguimos votar até hoje. Criamos a lei do 1% e estamos há um tempão cobrando recentemente eu cobrei duas vezes ao André Siciliano em plenário e ele mostrou lá um parecer da Procuradoria-Geral da Assembleia baseada numa lei federal que desaconselhava ele a fazer isso. Bem, eu encomendei, está aqui o Claudinho Salles, que é do nosso mandato, é da Pop Goiaba, também da Velha Guarda, o Daniel do nosso mandato da OAB, encomendei para eles verem em outros estados como é que era. então em alguns era mais avançado, outros menos avançado, mas não conseguimos um parecer robusto para derrubar o parecer da Procuradoria, temos que conseguir esse parecer robusto. Temos que pressionar nossos companheiros deputados federais para mudar a lei federal, que é muito ruim. Eu hoje comentava com Guilhom e com Valdeck que uma das minhas frustrações no Ministério não foi na área de meio ambiente. Eu fiquei três vezes no ouvido do Lula pedindo para mudar, para ele avançar na questão das rádios comunitárias. PT avançou imensamente, a esquerda avançou muito, inclusive no meio ambiente, está esse desgraçado do Salles desmontando o que a gente fez, mas na questão de rádio comunitária, infelizmente, não foi muito longe. Eu termino, Valdeck, estourei meu tempo, com duas observações apenas para a nossa reflexão. O que mudou de 18 anos para cá, onde a gente aprovou essas duas leis e reuníamos tanta gente e fazíamos tantas manifestações de rua, sempre com o apoio dos sindicatos jornalistas e tantos companheiros, não só rádios, mas TVs comunitárias. Eu vejo duas mudanças grandes. Primeiro, obviamente, as redes sociais. Tinha uma época que a gente ficava arrancando os cabelos no tempo que eu tinha, cabelos, para ver se ia ser um quilômetro ou dois quilômetros o alcance da rede. Eles diziam que interferia na rádio comercial, diziam que ia derrubar avião à frequência. Vocês lembram disso? Que a rádio comunitária ia derrubar avião por causa da frequência. Não realmente era qualquer coisa. Hoje, um guri de 18, 19 anos é um youtuber, entra na rede e daqui a pouco você vai ver que ele tem um, dois milhões de seguidores e não tem uma antena. Então, a gente tem que associar uma coisa à outra. A própria Guarraba faz, outras fazem. A gente tem que pensar. Hoje, a realidade não é a mesma de 20 anos atrás. Qual com a gente? Vou concluir. E o outro ponto, Valdeck, é a questão da mídia. Nós estávamos no início do governo Lula, a mídia massacrava o governo dia e noite, massacrava, e nós, obviamente, éramos críticos da grande imprensa, primeiro por ela ser capitalista, grande monopolista, e depois por ser contra a área popular e o governo popular. hoje. Hoje, tem uma outra curiosidade com isso, juro que encerro. Quem mais bate na mídia é o nosso principal inimigo, que é o Bolsonaro. Hoje, o Bolsonaro xinga a mídia, ameaça não renovar os contratos. Isso muda a nossa questão de democratização? Não. Mas a gente tem que tomar um grande cuidado de não ecoar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro hoje bate na grande mídia, por outras razões que não as nossas, pelas razões que a mídia grande desvenda as suas mazelas. Valdeck, desculpa ter passado, mas foram 20 anos em 4 minutos. Obrigado, Carlos Mink, você tem crédito e tem saldo nessa luta, que é um saldo muito positivo. Obrigado. Se eu não ficar até o fim, tem um assunto para resolver, o Claudinho Salles está aí, e você, e o Guion, e o Serafine, a Mônica, a Renata e a Dani me representam, junto com a Rejane. Vamos em frente, Mink, obrigado. Deputada Enfermeira Rejane, tem a palavra, obrigado, Deputada Enfermeira Rejane, que é a Secretária-Geral de Junto, não posso mais me atrapalhar na nossa frente, portanto, uma fundadora da frente, obrigado, Rejane, por sua luta, e parabéns para o seu filho, que está fazendo aniversário hoje. Então, Valdeck, primeiro eu queria saudar todos os nossos convidados aqui presentes, saudar os nossos deputados e deputadas, e parabenizar você por ter organizado essa frente tão importante na defesa da comunicação no nosso estado. Eu sei que, como é difícil a gente fazer uma frente e trazer pessoas de peso, lideranças da da LERJ, para que a gente possa avançar nessa questão. Como falou aqui o MINK, que é nosso veterano nessa luta, eu apresentei um projeto muito parecido com o do MINK em 2013, quando o projeto do MINK já estava lá rolando desde 2004. Então, vocês entendam que a luta é muito grande. a gente apresentou o projeto da mesma coisa, destinando as verbas da publicação oficial para a campanha, para os sites alternativos, para os blogs, para os sítios, para os portais eletrônicos, jornais de comunidade, rádio comunitária, que depois a gente viu que tinha também o projeto do MINK. E que é importante... Rejane, eu tenho a impressão do que era a lei na altura. Não, a lei foi depois. Foi depois. A lei foi depois. Eu já estava lá quando a gente conversou e você falou, Rejane, eu já tenho um PL desse apresentado e o meu só modificava o percentual e modificava a questão de entrar nos blogs e as coisas mais atuais. Mas, a gente vê o quanto que essa luta é muito grande. É uma luta que é essencial, porque não é somente a questão da verba oficial e o fortalecimento desses outros espaços de comunicação. Mas, a gente está vendo hoje, por conta do COVID, por conta da necessidade da nossa juventude que precisa estudar, a gente viu que as pessoas não têm acesso às redes sociais, não têm acesso à comunicação, não têm acesso à internet para poder estudar. Então, faz parte de um processo muito maior de ter banda larga para todo mundo, de ter liberdade de expressão, como já foi falado aqui pelo Valdeck, o ataque que a gente está vendo desse governo aos jornalistas é uma amplitude muito grande. A gente sabe o quanto que a gente lá dentro da LERD luta pelo reconhecimento dos jornalistas. Eu me lembro, Valdeck, que todo ano, quando a lei do piso salarial aparecia lá na LERD, que era encaminhado pelo governador, a gente botava a emenda para garantir que o jornalista tivesse um piso salarial e a gente nunca conseguiu. Tinham deputados ali que tinham rádios, que depois a gente tomou conhecimento, que tinha rádio que não queria valorizar o jornalista, esse profissional que trabalha aí e que precisa ser reconhecido. Então, é piso salarial, é fortalecimento da comunicação popular, são várias questões que a gente, com essa frente, a gente consegue trabalhar com mais força, com mais unidade, com mais vontade, independente da gente estar passando um momento tão difícil que é esse momento desse governo genocida que está aí acabando com absolutamente tudo. Então, parabéns, Valdeck, parabéns aos nossos companheiros e camaradas que estão aqui nessa frente, nessa luta, e vamos ganhar mais deputados para a gente conseguir avançar por dentro do parlamento e por fora do parlamento no enfrentamento a esse governo que está aí. É isso aí, gente. Eu também não vou poder ficar, tá? Gente, me desculpe, mas é filho único, já está velho aí, 28, mas ainda é o nosso menininho de sempre. Desculpe aí. Tem que celebrar a vida. Valeu, um beijo. Beijo, grande. Tudo de bom. Para a continuidade, eu vou chamar primeiro três entidades que estão envolvidas na criação da frente e, simbolicamente, quero chamar primeiro a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, para uma saudação, o Pagê, o nosso Paulo Gerônimo de Souza. Pagê, você tem a palavra. É um prazer contar com a ABI aqui. É um prazer é todo meu, é da ABI. Espero cumprimentar o deputado Valdeck e toda essa plena de grandes deputados aí nesse trabalho de criação de uma frente de comunicação, de democratização da comunicação aqui no Estado do Rio. Uma brilhante iniciativa, vocês estão todos de parabéns. Contem com o apoio da ABI. A ABI, só para dar um panorama geral assim, são 113 anos de tradição, de luta pelas liberdades democráticas, pelas liberdades de expressão e pelos direitos humanos. Então, é só uma saudação. Eu tenho um compromisso em seguida, vou ter que sair. Mas, olha, contem com a ABI, contem comigo, entendeu? Estamos juntos, fechados, nesse projeto que eu achei sensacional. Eu conheci, eu lembro do Miki, brigando por esse projeto há anos atrás, agora, e estou vendo aí o Valdeck e essa equipe dele aí brilhantemente tentando recuperar esse projeto. Parabéns a vocês todos e contem com a gente e contem com a ABI. Um abraço. Obrigado, Pagê, salve a ABI, não é à toa que o plenário do Palácio Ciradejo da Assembleia Legislativa leva o nome de ninguém mais, ninguém menos que Barbosa Lima Sobrinho. Portanto, saltações aí. Nosso grande Barbosa Lima Sobrinho. Grande, grande, grande. Bom, eu passo a palavra agora para a representação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação FNDC, Bete Costa, também diretora da Federação Nacional de Jornalismo. Muito obrigado ao FNDC pela construção, pelo apoio, pela ajuda na construção dessa frente parlamentar. Bete Costa. Boa noite a todas e todos. Na figura do deputado Valdeck, eu cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes. E na figura do nosso querido Guilhom, todos os companheiros aqui da luta pela democratização da comunicação. Eu vou fazer o que o MIC fez, vou tentar contar uma história de 30 anos em 3 minutos, porque o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, agora no mês de julho, completa 30 anos de formalização. Quando ele se constituiu com a primeira coordenação, com o primeiro programa, primeiro plano de ação, mas a luta pela democratização e com a palavra de ordem que ela continua até hoje. Enquanto não houver democracia nas comunicações, não vai haver democracia no nosso país. Essa foi a palavra de ordem do nosso movimento há 30 anos e ela continua atual e cada vez mais necessária. Mas a luta do FNDC começou lá nos anos 70, na resistência do movimento contra a ditadura militar, com os veículos alternativos, opinião, movimento, ex-Pasquim e ela seguiu na época da Constituinte, onde a gente teve uma Frente Nacional por Políticas Públicas de Comunicação, que garantiu minimamente a luta, a defesa dos capítulos da comunicação social, embora não tivesse havido acordo no relatório, os artigos estão lá e até hoje sem nenhuma regra, nenhuma regulamentação para implementar os dispositivos constitucionais, a não ser a criação do Conselho de Comunicação Social, que não é independente como nós queríamos, mas é ligado à mesa do Senado. E a gente veio nessa luta depois da Constituinte e fomos, sofremos aquele baque da manipulação do debate Lula-Color e onde a gente caiu a ficha dizendo que não é possível que os meios de comunicação continuem determinando a cultura, a política, a economia, nós temos que parar de reclamar e constituímos um grupo que pudesse fazer propostas contra positivas. Então, a gente não quer isso, o que a gente quer? Que é esse o movimento que tem norteado o trabalho do FNDC até hoje e eu me sinto em casa aqui na Leste com vocês porque eu sei que nós todos comungamos do mesmo ideal, do ideal de que a gente possa fazer da nossa luta uma luta em defesa do fim da desigualdade, pela democracia, por um país mais justo. Então, e a comunicação ela é fundamental nesse debate. Acho que o Mink falou bem, nós perdemos a grande chance nos nossos governos quando nós estivemos lá na presidência da república, mas é que também a correlação de forças, o movimento como um todo, por isso eu digo a nossa alegria de estar aqui dentro da Leste para discutir esse assunto porque a questão não é só nacional. Isso é o bom desse debate aqui. A gente descobriu que o debate da democracia na comunicação ele pode ser municipal, ele deve ser estadual para trazer esse debate a consciência da necessidade da democracia nas comunicações mais próximos dos movimentos e das pessoas. É um movimento que a gente chama educativo em relação a essa palavra de ordem, a gente ainda tem muito o que avançar, mas eu queria dizer da alegria de estar aqui neste momento reforçando o trabalho da Assembleia e dizendo que nós estaremos juntos. Eu acho que esse trabalho de construção coletiva ele é fundamental porque neste momento existe de nós muita firmeza, muita organização, muita unidade na ação e um caminho bastante pródigo quando nós não vamos mais e não temos mais como voltar atrás ou retroceder. nós só temos que nos organizarmos e andarmos juntos na defesa dos nossos ideais da democracia e da justiça social. Então, agradeço vocês, agradeço muito estar aqui. Podem contar sempre, nós estaremos sempre juntos aqui para o cúmprase do Carlos Mink, né? Então, muito obrigada pela pronta resposta ao nosso apelo de fazermos parte do que vocês já conseguiram construir ao longo dos anos. Obrigada. Obrigado, Beth Costa, muito obrigado também ao FNDC pela ajuda, pelo apoio para a construção dessa frente. Orlando Guilhom representando o coletivo Fale Rio, também meus agradecimentos porque sem também a participação do Fale Rio essa frente também não seria lançada hoje. Obrigado, Guilhom. Viva o Fale Rio, você tem a palavra. Obrigado, querido. Eu queria começar agradecendo não só a você, ao Mink, a enfermeira Regiane, ao Flávio Serafini, ao Rumes Bom Tempo, à Mônica Francisco, à Renata Souza, à Dani Monteiro, ao Leomar Coelho, a todos os parlamentares que já aderiram formalmente à frente, certamente vamos trabalhar para ampliar isso. Lembrando, resgatando o que Bete Costa já nos colocou, desde sempre, há mais de 30 anos nessa batalha, nós viemos defendendo a tese de que não é possível haver democracia no nosso país sem democratizar radicalmente os meios de comunicação. Quando a gente fala em democracia, a gente pensa em democratizar o Estado, as forças armadas, as polícias, o judiciário, tudo isso precisa ser revisto, pensado sob a ótica de um outro tipo de Estado, de outro tipo de nação, de outro tipo de sociedade, mas também os meios de comunicação, o famoso quarto poder da República. E essa tem sido a nossa batalha. temos, ao longo desses 30 anos, o FNDC, e, para quem não lembra, a Fale Rio nada mais é do que o Comitê Estadual do FNDC, que passou a se chamar Fale Rio desde 2010. Nós viemos travando essa batalha, estivemos à frente das principais lutas pela democratização da comunicação no país, que vai, desde a questão do marco civil da internet, a questão da lei que criou a EBC, a comunicação pública, a questão da lei que regulamentou a TV por assinatura. Enfim, tivemos várias vitórias ao longo da lei de acesso à informação, tivemos várias vitórias ao longo desse caminho, mas também tivemos nossos impasses e nossas derrotas. E Beth lembrou muito bem que os capítulos 220 e 224 da nossa Constituição, infelizmente, até hoje, não foram regulamentados. Eu lembro, para além dessa história, e é importante que se ressaltisse, para que nós insistimos tanto no âmbito do Congresso Nacional, onde tivemos durante muitos anos a Frente Com, Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação. Estamos tentando agora, nesse momento, reconstruí-la. E tivemos também, estamos reconstruindo essa frente parlamentar na LERJ, estamos construindo várias frentes parlamentares nas câmaras municipais. Aliás, amanhã, aproveito para convidar todo mundo para uma das iniciativas da Frente Parlamentar na Câmara Municipal do Rio, que vai debater o programa Banda Larga nas Escolas a partir de 10 horas da manhã. Nós entendemos que a frente parlamentar como essa, que se forma na LERJ, ela é fundamental porque a nossa luta tem se travado nas ruas, nas manifestações, nos atos, na coleta de abaixo-assinados, em campanhas específicas nas redes, etc., mas também no âmbito institucional, na formulação de políticas públicas para governos municipais, estaduais e até para o governo federal. E, portanto, uma frente parlamentar como essa, ela é um braço fundamental para o encaminhamento das nossas lutas. Muito diálogo, muita aproximação. Valdeck, Mink, vários já citaram aqui uma série de temas e projetos de lei que vão pautar, certamente, a atuação dessa frente. Nesse caso, vocês vão nos pautar. O movimento levanta provocações, levanta propostas, mas são os parlamentares que conhecem a dinâmica da Casa, conhecem as possibilidades de acordos, de avançar em negociações, em votações, em implementações de leis que já foram aprovadas e nunca foram implementadas. E, portanto, são vocês que vão nos orientar com relação à levada, ao pique, ao dia a dia dessa frente parlamentar. O que vem primeiro, o que vem depois, quais são os projetos que a gente deve abraçar em primeiro lugar. Eu termino dizendo que, neste ano, a Fale Rio, aqui no Rio de Janeiro, elencou cinco temas como prioritários para a nossa luta aqui. Um deles é essa questão do fomento das rádios e TVs comunitárias. O outro é a questão do acesso à banda larga nas escolas. O terceiro é a luta pela liberdade de expressão e contra a censura nessa conjuntura de imensos ataques do poder executivo fascista contra a sociedade civil brasileira. O quarto é a luta pela EBC-EB, e pela comunicação pública, porque há todo um ataque institucional do governo para acabar com a EBC, com a Rádio MEC, Rádio Nacional, rádios que eu tive o orgulho e a honra de dirigir durante três anos. E, por último, a necessidade de apoiar. Estamos construindo agora o segundo encontro estadual de comunicadores de favela como uma iniciativa também da Fale Rio, que vai necessitar, certamente, do apoio dessa frente parlamentar. Agradeço a palavra e fico por aqui. Um grande abraço a todos os companheiros e companheiras de luta. Obrigado, obrigado, Orlando Guilhom, obrigado a Fale Rio. Lembrando que nós já temos aqui um encaminhamento importante, que a gente pautar uma agenda com o presidente André Siciliano, seja para discutir a lei do MINK, da destinação de 1% da publicidade governamental da LERJ, aos veículos da mídia popular e comunitária. Seja também, MINK, para a gente conversar com o André, repartir com o André a questão do projeto do Conselho Estadual de Comunicação. Tem que voltar a carga com esse projeto agora e já deixamos esse dever de casa. Bom, gente, eu vou chamar, na sequência, do bloco parlamentar, deputadas Mônica Francisco, Renata Souza e Dani Monteiro e também da Sociedade Civil para a gente se organizar com a Kemi Itahara, que é jornalista da EBC, que essa frente também luta contra a privatização da EBC, é integrante da Comissão de Empregados da Frente de Defesa da EBC e da Comunicação Pública. A Bia Barbosa, jornalista, representante do terceiro setor do Comitê Gestor da Internet e o Diedro Barros, que é o participante do coletivo de jornalistas em luta contra o retrocesso e a precarização. Então, na sequência, a deputada Mônica Francisco, também fundadora dessa frente, outra lutadora no campo da comunicação popular. Obrigado, Mônica, só passei de ir conosco em mais essa frente, literalmente, é muito importante para nós. Obrigado mesmo. Obrigada, deputado Valdeck. Parabenizar pela instalação dessa frente importante, principalmente em momentos como esse. Quero também aqui deixar toda a nossa solidariedade à Laureny Santos. Eu tenho um filho que é jornalista também e eu sei da importância do profissional de comunicação para que a gente de fato estabeleça em uma sociedade que se pretende de fato democrática uma capacidade de informar de forma mais isenta, imparcial e ampliada possível. uma frente como essa é fundamental para a gente sim ampliar no corpo da Assembleia Legislativa a possibilidade de trazer mais mentes e corações, como Vossa Excelência falava inicialmente, para que essa luta, que é uma luta de todos e todas. Eu também quero aqui, a despeito dos que me antecederam, falar de 20 e pouquinhos anos em três minutos, porque eu venho também da militância da comunicação popular, fui fundadora de duas rádios comunitárias importantes, uma rádio comunitária do Borel e a outra rádio Grande Tijuca ali no âmbito da Agenda Social Rio, projeto criado pelo Betinho ali no âmbito das discussões que o Ibase fazia, e a gente sabe muitas das ações que saíram dali, o Criar Brasil, por exemplo, a gente podia falar aqui de inúmeras companheiras e companheiros que saíram dessa discussão importante de uma das mais potentes ações, a reboque aí de toda a construção feita na redemocratização do país e como a comunicação ela era fundamental para viabilizar a possibilidade de aproximar a população da construção política de um novo país que surgia ali. O Ibase foi um instrumento, foi uma via importante para a gente chegar nessa militância da democratização da informação, a democratização da comunicação fundamental. Primeiro a gente começa com a Rádio Poste, depois fundamos um jornal formando opinião, a importância disso para os espaços favelados, periféricos, é fundamental. E depois a Rádio Grande Tijuca, como eu falei, em seguida eu tive a honra de compor a diretoria da Federação das Associações de Rádio Comunitárias aqui do Estado do Rio de Janeiro, Mink, e lembro de todas essas narrativas que você traz, dos enfrentamentos que a gente fazia, de ir para a porta de delegacia, de lutar pela liberdade dos nossos companheiros e companheiras e a gente estava ali, companheiros e companheiras do Estado inteiro, do país inteiro, lutando para que a gente pudesse avançar nesse processo. E hoje a gente tem muitos enfrentamentos a fazer e a gente percebe o quanto esse tema se reatualiza, o quanto os comunicadores e comunicadoras populares são fundamentais. Hoje a gente tem os mídia-livristas, a gente tem uma série de ações, principalmente nas periferias ou no interiorzão desse país, que mostram para a gente a pujança desse processo e o quanto as casas legislativas precisam estar alinhadas com essa temática, fortalecendo esse processo, principalmente com as juventudes e articulada com redes importantes como a FNDC, como a Marque, como a Arca, enfim, com todas essas organizações que há muito tempo vêm construindo, têm um acúmulo muito importante, companheiros e companheiras valorosas, uns jovens há mais tempo, como a gente, outros jovens que estão chegando nessa luta, que veem essa arma potente, sem trocadilho, nesse momento. E o quanto isso é fundamental. A gente se solidariza também com os trabalhadores e trabalhadoras da EBC, a gente vem acompanhando, Valdeck, muito essa discussão, a gente entrou ali de cabeça na luta contra a compra da novela Dez Mandamentos por parte da EBC, um clamor ali dos trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente entende que uma empresa brasileira de comunicação pública precisa veicular todas as tendências do seu país, da sua cultura, da sua diversidade, e não conteúdo privado com dinheiro público. Então, a gente entrou ali nessa luta, a gente assinou o abaixo-assinado dos trabalhadores e trabalhadoras da EBC e a gente se soma a essa luta com essa importante frente que você implementa na Assembleia Legislativa. Hoje é o início de uma luta que se reatualiza, que se reenergiza e eu tenho muito orgulho de compor essa frente como uma militante, mais uma militante histórica da comunicação popular, lutando para que a gente possa, de fato, avançar na democracia radical, radicalizar a democracia e sem comunicação popular, sem comunicação democratizada, a gente não radicaliza a democracia. Então, contem com a gente, contem com essa frente. Para além de técnica, ela tem muito coração, muita emoção, muita luta acumulada e muita disposição para fazer enfrentamento, para garantir que a gente, de fato, possa democratizar a comunicação no nosso país e no nosso Estado. Peço desculpa, porque também estou numa outra atividade, então, a gente fica nesse ping-pong, né? Vai para cá, vai para lá. Mas, muito obrigada pelo convite para compor essa frente e avançamos aí. Parabéns, Valdek. Vamos seguir em frente. Avançar na luta. Vamos lá. Bom, deputada Renata Souza, chamo para fazer a sua fala. você que, além de ativista dessa área, dos direitos humanos, é também uma jornalista, pós-graduada nessa área, portanto, de várias formas e de várias possibilidades você tem para fortalecer a nossa frente aqui. Renata, você tem a palavra. Muito obrigada, excelentíssimo deputado Valdek Carneiro. Saldo todos aqueles e aquelas que participam dessa frente parlamentar que vem trazendo um debate tão fundamental importante de democratização dos meios de comunicação, ou seja, democratizar a diversidade de vozes que temos no nosso país, que temos dentro das favelas, das periferias, dos movimentos negros, dos movimentos LGBTQIA+, que a gente possa fazer com que essa frente também se reenergize no que tange às políticas públicas para a diversidade de vozes. eu acho que aqui quando temos representantes da FNDC, do Fale Rio, enfim, da ABI, que traz para a gente também uma luta histórica nesse campo, eu que conheço aí e é tão bom ver esses justinhos conhecidos da luta, Bia Barbosa, Cláudia Verde, enfim, Guilhom, a própria Bete, o quanto que a gente construiu também possibilidades a partir das conferências de comunicação que existiram tanto em hábito nacional, estadual e municipal, eu pude participar de muitas delas porque era aí também, apesar de ser um pouco a mais jovem daqui no campo da comunicação, eu fundei um jornal comunitário na favela da Maré chamado Jornal Cidadão, que ainda hoje existe, que foi ali que eu consegui observar o mundo de outras formas, observar o quanto que as desigualdades sociais não estava só na forma de dizer e de falar e de ler o mundo, ela também estava no cerceamento de vozes não ouvidas como da favela e da periferia, então nesse sentido eu fui, depois que eu já trabalhava no Jornal Cidadão, que eu fui estudar e fiz o curso de jornalismo, depois disso meu mestrado e meu doutorado, foi na área de comunicação, na UFRJ, correspondendo, inclusive, um debate fundamental sobre os meios de comunicação e a leitura crítica sobre esses meios, entendendo a possibilidade da comunicação com um direito humano, como é previsto na nossa Constituição, então comunicação é direito humano, é direito das pessoas reverberarem as suas dores, as suas lutas, mas também as suas formas de resistência, então nesse sentido essa frente parlamentar também quer trazer um elemento central e que bom que o Guilhom apresentou aqui todas as estratégias de luta para o próximo período, desde o fomento às rádios e TVs comunitárias, a banda larga nas escolas, algo que é central e importante, fundamental, afinal de contas, a comunicação deve estar presente no processo pedagógico de reconhecimento das pessoas enquanto sujeitos de voz também nessa nossa sociedade, também dizer aqui para vocês que a gente conseguiu e acabou de ser sancionada essa lei de nossa autoria em conjunto com o presidente da casa André Siciliano, depois somou também Valdeque Carneiro entre outros, reconhecendo um programa de proteção a defensores de direitos humanos, ambientalista e comunicadores, por quê? A gente fez esse programa muito estimulado por defensores de direitos humanos que compreendem a comunicação como estratégica, nesse momento de tanto cerceamento do direito de ser jornalista, do direito de falar e de comunicar, é fundamental esse programa para defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores na nossa sociedade e, portanto, a gente está trabalhando muito agora para efetivação desse programa, afinal de contas, a gente não quer que ninguém seja cerceado na sua atribuição como aconteceu com a jornalista que foi vilmente atacada pelo presidente da República que não tem qualquer forma não só de não reconhecer as formas de comunicação como algo inerente à democracia e inerente da possibilidade de reconhecimento de política enquanto também inerente dos sujeitos inerentes da nossa humanidade. Então, nesse sentido, me solidarizar com a jornalista atacada e com todos os outros jornalistas que foram atacados de maneira absurda por esse governo que está aí pautado a partir de processos antidemocráticos e não de estabelecimento do que manda a nossa Constituição. Então, quero agradecer aqui pela oportunidade de fazer parte dessa frente e também me colocar à disposição a nossa força de vontade de construção e política também a serviço da democratização da comunicação e da construção de políticas públicas para que nessa nossa sociedade a nossa população tenha voz e vez com diversidade. Um beijo grande em vocês que sigamos aí em prol da democratização da comunicação. Beijo, Renata. Sigamos na luta. Obrigado por sua participação na construção dessa frente que é muito importante contar com você. Bom, deputada Dani Monteiro agora para fazer a sua intervenção. Deputada Dani Monteiro que preside a nossa Comissão de Direitos Humanos. Cadê a Dani? Dani está aqui. Quero dizer publicamente para mim um prazer e uma honra assim como foi no bienio passado ser presidido pela Renata na Comissão de Direitos Humanos agora ser presidido pela deputada Dani Monteiro que é certamente uma grande revelação do Parlamento brasileiro. Dani, você tem a palavra. que é bom ter você nessa frente conosco. Obrigado, Valdek. Obrigado também pela camaradagem na construção cotidiana da ALERJ e das nossas pautas. Acho que é uma relação muito importante que a gente constitui. Mas vamos o tema dentre os diversos temas Direitos Humanos Ciência e Tecnologia Educação tantos temas que nos envolvem hoje estamos aqui pelo tema da democratização da comunicação e um tema que acredito ser central porque como muito já foi falado aqui perpassa por um processo histórico de luta. A gente vê aqui rostos que há algumas décadas lutam por esse processo. E aí eu queria dizer também que essa luta ela existe porque inclusive quase que conjunta o nascimento dessa luta tem também o nascimento do silenciamento histórico que o nosso país vive e que sempre viveu. Passamos por anos muito duros da ditadura militar que custou muito o nosso sangue suor e lágrima que custou muito da nossa capacidade de ter efetivamente uma mídia uma mídia nossa uma mídia a serviço da população. E até hoje a gente sofre o resquício desse momento de censura geral e de ódio destinado não só a jornalistas mas as pautas ali colocadas. Isso se expressa muito nitidamente no Bolsonaro e a seu total desprezo pela mídia e pelo papel do jornalismo no processo de informar a agenda do poder executivo dos poderes em geral mas a agenda do poder executivo e as políticas ali implementadas. Isso é uma violência não só direta aos jornalistas mas é uma violação do nosso direito e acesso à informação porque outro papel central da imprensa do jornalismo da comunicação no geral é a transparência é a publicização da agenda do parlamento da agenda do executivo da agenda do poder judiciário da agenda das instituições do estado. Eu acho que esse dever de informar e formular ele também ele é muito central e eu queria também falar um pouco dessa questão da formulação porque recai inclusive no que nos é mais caro quando falamos da democratização da mídia que é o papel central de formulação de outras narrativas a gente sabe o papel que a mídia pode cumprir e o papel que ela normalmente cumpre na construção dos processos eu sei o quanto que há um bloqueio do que acontece no cotidiano das favelas e periferias do nosso estado e esse bloqueio é interrompido quando se noticia a morte a violência a criminalidade e quando a partir desse noticiar não se noticia como uma tragédia mas sim na perspectiva de naturalização ali do extermínio da violação dos diversos direitos humanos porque é óbvio que a gente viu um papel central que pode ser cumprido como eu acredito que a maior parte da mídia cumpriu quando a gente fala da operação policial do Jacarezinho mas a gente sabe também o quanto muitas vezes não é cumprido dessa forma e essas narrativas na verdade são as de criminalização e naturalização da violação de todos ali dos direitos de todos como se todos fossem envolvidos num processo de crime e de varejo de substâncias ilícitas então acredito que a democratização ela contribui para o exercício da cidadania e a garantia dos direitos humanos eu atrelo aí nos direitos humanos a garantia dos direitos da educação a saúde a cultura a terra e ao território ou seja acho que o direito ao acesso a informação ele é princípio para outros direitos para acesso a outros direitos e a violação desse primeiro direito faz com que sistematicamente sequencialmente outros direitos sejam violados então acredito que aqui da alérgica essa frente que reúne parlamentares que acho que eles têm que buscar também mais adesões é uma das primeiras tarefas ela também vai se debruçar em avançar nesse processo da democratização da mídia seja em formular novos novas proposições seja em encaminhar algumas que já estão aí já são pautas então quero deixar aqui meu compromisso com a pauta do percentual das verbas públicas estaduais para as rádios e TVs comunitárias bem como a criação do conselho estadual de comunicação e o conselho estadual de proteção de dados que eu acho que são processos para a gente ter aqui entre nós pactuados uma agenda para construir de efetividade é óbvio que aqui temos já uma luta que veio se desdobrando e avançando historicamente mas precisamos seguir precisamos seguir os passos que outras gerações já deram e seguir encaminhando inclusive para a democratização pensando o acesso à tecnologia que tem a nossa juventude o boom de informações então são diversos temas aqui para a gente trabalhar eu estou animada sobre a presidência de deputado Valdeque Carneiro um grande deputado aqui da Assembleia Legislativa com pautas contundentes na defesa dos direitos da população e da serviço da ciência da tecnologia e da comunicação acho que estamos muito bem presididos para um trabalho que é muito importante e histórico no momento que vivemos Obrigado deputado Dani Monteiro que preside a Comissão de Direitos Humanos é muito importante saber que contamos com você desde esse momento de fundação da frente e certamente ao longo das nossas lutas e pautas bom eu vou antes de passar para o próximo bloco só lembrar algumas sabe Guilhom algumas coisas que eu estou anotando aqui para a gente ir repertoriando bom a gente precisa ampliar a adesão de parlamentares à frente isso é muito importante isso é uma frente suprapartidária a gente não exclui ninguém por óbvio e é muito importante também porque quando os projetos entrarem em tramitação esses deputados vinculados à frente comprometidos à frente aderentes à frente terão certamente mais compromisso de votar as pautas a agenda com André Ciliano que eu já mencionei é um terceiro ponto que surgiu salvo engano da intervenção da Renata que eu anotei a gente pode pensar quando a gente se organizar melhor a MIC a frente parlamentar puxar uma grande conferência popular de comunicação no Rio de Janeiro vamos pensar nisso organizar isso bem com calma enfim pensar nas experiências que nós já tivemos no passado mas pode ser um desafio para nós nos próximos seis meses tentar estruturar uma grande conferência popular de comunicação apareceu na fala do Flávio apareceu em outras vezes já a gente avançar na agenda a frente ter a interveniência disso na agenda da internet de banda larga nas escolas as escolas públicas de modo geral ainda são MIC verdadeiras carroças tecnológicas a verdade é essa e a pandemia evidenciou isso eu acho que nesse sentido parece importante que a frente possa buscar uma audiência com o novo secretário de Estado de Educação o Alexandre Vale uma audiência com o secretário receber a frente parlamentar com a participação da sociedade civil sempre claro para discutir com o secretário essa agenda e a Dani mencionou agora uma coisa importante que tem discussão na Assembleia sobre isso eu já presidi uma audiência pública sobre o tema que é a possibilidade de votarmos na Assembleia uma lei estadual de proteção de dados então a gente tem que debater isso melhor mas já está na pauta da Assembleia quero citar Geisa Rocha que coordena o Fórum de Desenvolvimento da Assembleia que está envolvida nessa pauta então são alguns elementos que já estou adotando aqui que os nossos deveres de casa não são poucos bom eu quero chamar agora na sequência que a gente combinou três intervenções um bloco com três intervenções eu chamo Akemi Itahara jornalista da EBC integrante da Comissão de Empregados da Frente de Defesa da EBC e da Comunicação Pública Akemi você está presente está conosco na sala estou aqui estou aqui deputado encerrei na pronúncia obrigado é muito importante sua presença a nossa luta também é para uma EBC pública e estatal está certo deputado Valdeque obrigada obrigada demais deputadas aqui presentes companheiros de luta e da comunicação da democratização da comunicação eu não tenho tanto tempo de luta como os que me antecederam aqui mas já tenho uns 15 anos de estrada aí e se hoje eu estou aqui na defesa da comunicação pública e se ela de fato existe hoje a EBC foi criada é por conta da luta de todos esses companheiros aqui pela democratização da comunicação que desde os anos 80 batalham por isso e foram sempre buscando isso implementar até chegar em 2007 com o fórum de TVs públicas que levou a criação da EBC da empresa Brasil de comunicação e hoje a gente está aqui infelizmente precisando realmente lutar contra os retrocessos porque culminou todo esse movimento popular dos defensores da democratização culminou na criação da comunicação pública da EBC em 2007 e aparecia que a coisa ia deslanchar ia melhorar o projeto foi sendo ampliado a gente tem que lembrar a importância do Rio de Janeiro nessa construção porque a EBC foi criada reunindo os veículos que eram da Rádio Brás e aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Rádio Nacional que é importantíssima e com os veículos que eram da Acerp que aqui no Rio de Janeiro eram as Rádios MEC e a TV Educativa a TVE isso foi o bojo ali que formou o que hoje é a EBC que virou a TV Brasil a Rádio Nacional a Rádio MEC a Agência Brasil que é onde eu trabalho atualmente e enfim tudo esse projeto de democratização da comunicação de levar o povo dar voz a quem não tem espaço nos grandes veículos de comunicação isso tudo é o papel da comunicação pública veio cumprir um preceito constitucional do artigo 223 está prevista ali a comunicação pública ao lado da comunicação estatal e da comunicação privada então é uma questão constitucional a existência da EBC não é simplesmente um decreto que pode acabar com a empresa ela sempre teve tem como os direitos humanos é um dos princípios que norteiam deveriam nortear a produção da EBC isso de dar espaço para as pessoas que não tem espaço a gente costumava cobrir bastante outros eventos das periferias festivais de cultura de gastronomia todas as coisas da periferia que não são retratadas normalmente isso tudo estava presente na EBC e agora a gente está passando desde 2016 desde o impeachment a gente vem passando por um retrocesso muito grande uma luta contra esse projeto realmente muito grande e muito por parte também da oposição da grande mídia que não aceitam nunca aceitaram de fato ter democraticamente um veículo que atenda interesses diversos que atenda a população aos interesses da sociedade de fato que é para isso que existe a comunicação pública e atualmente a situação é realmente muito precária muito complicada a EBC foi incluída no plano nacional de desestatização e o ministro Fábio Faria tem falado que quer correr com o processo que quer ou vender ativos ou enfim até privatizar a empresa já chegaram a falar até em acabar de vez com a EBC e eu imagino eu penso que é inconcebível você pensar em acabar com uma rádio nacional ou com uma rádio MEC isso é enfim é inaceitável a gente não pode aceitar isso não estou falando aqui como funcionário que pode perder o emprego mas a gente está falando de patrimônios do Brasil patrimônios culturais patrimônios da informação e do entretenimento brasileiro que são veículos como a rádio nacional e a rádio MEC são dois veículos históricos aqui do Rio de Janeiro então agradeço demais o espaço essa formação dessa frente super importante essa luta no parlamento a gente tem participado também de eventos com deputados e senadores lá em Brasília para angariar mais apoios para a permanência da EBC e para que ela realmente volte a ser o que deveria ser fazer comunicação pública a gente sabe que hoje está bastante desvirtuado o projeto está meio que sequestrado apropriado pelo governo tem sido usado a TV Brasil principalmente de uma forma completamente desvirtuada fazendo muita promoção pessoal inclusive do presidente e a gente está aqui para lutar pela comunicação pública de fato como ela deve ser e agradeço demais aqui o apoio de todos vocês militantes trabalhadores e deputados que estão aqui para apoiar todo esse projeto da comunicação da democratização da comunicação lembrando desse papel importante também que a comunicação pública cumpre nesse processo todo da democratização obrigado esse é o meu recado boa noite obrigado a Kemine Itahara conte com a nossa frente parlamentar na luta pela EBC mais uma mais uma força nessa grande importante batalha pela comunicação pública passo a palavra agora a Bia Barbosa jornalista representante do terceiro setor do comitê gestor de internet Bia que bom contar com você aqui no lançamento da nossa frente você tem a palavra para sua saudação muito obrigada deputado Valdeck muito obrigada a todos e todas pelo convite por estar aqui com vocês e parabenizar essa iniciativa eu tive a oportunidade de acompanhar e de contribuir bastante de perto com a atuação da frente parlamentar na Câmara dos Deputados Federais em defesa do direito à comunicação e da liberdade de expressão e sei o quanto que iniciativas como essa que são construídas a partir do comprometimento de um conjunto de parlamentares com o engajamento da sociedade civil são fundamentais para a gente conseguir conter retrocessos no parlamento brasileiro e avançar do ponto de vista da garantia do direito à comunicação da liberdade de expressão então fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar aqui com vocês e faço aqui trazendo um pouco de discussões que a gente tem travado no Comitê Gestor da Internet do Brasil para quem não conhece o CGIBR é um órgão que multissetorial eu nem estou aqui falando em nome do Comitê Gestor porque eu represento só a sociedade civil ali dentro é um órgão multissetorial que reúne academia setor empresarial representação do poder público do governo federal e que tem o desafio de pensar diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil e queria então trazer um pouco a partir dessa experiência que eu estou tendo o privilégio de ter como representação uma das representantes da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet trazer alguns temas para cá que acho que a Beste lembrou muito bem quando ela disse que a agenda da comunicação não é só uma agenda federal a gente precisa implementar isso do ponto de vista de trazer para as políticas públicas no âmbito estadual e municipal e acho que tem temas relevantes do ponto de vista da internet fundamentais de serem debatidos por uma frente parlamentar como essa que vocês estão que vocês estão criando um deles já foi já foi mencionado aqui bastante a questão do acesso à internet mas eu vou além da questão do acesso à internet nas escolas a gente tem um desafio aí de universalizar a inclusão digital no nosso país a gente tem 25% da nossa sociedade desconectada e 60% conectada com planos móveis de baixíssima qualidade que não permitem a pandemia mostrou o quanto que a falta desse acesso de qualidade tem dificultado as pessoas a exercerem direitos desde conseguirem solicitar o auxílio emergencial a estudarem a continuarem trabalhando e a se comunicarem nesse contexto de isolamento social esse é um ponto fundamental portanto para frente parlamentar discutir acho que a questão da banda larga nas escolas é possível avançar agora principalmente com a derrubada dos vetos que aconteceu pelo congresso nacional do projeto de lei 3477 que vai permitir a destinação de 3,5 bilhões de reais para o acesso à internet nas escolas e esses recursos vão ser repassados para os estados não vai ser a união que vai executar então é fundamental deputado Valdeck essas agendas que o senhor já listou no sentido de procurar também a secretaria de educação do estado do Rio de Janeiro para pensar como a implementação desses recursos vai ser feito e isso dialoga com outro ponto que foi mencionado pela deputada Dani Monteiro que é a questão dos dados pessoais porque os dados pessoais dos estudantes que vão ter acesso a esse benefício para poder estudar também precisam ser protegidos e precisam ser garantidos então o debate da proteção de dados e da privacidade apesar de termos uma lei federal de termos uma autoridade nacional de proteção de dados que regula essa questão ele é um debate que precisa ser feito no âmbito dos municípios e no âmbito dos estados também porque são nesses lugares que as pessoas vivem é no território que o cidadão e a cidadã exerce os seus direitos e é nesse território que o seu direito à privacidade e os seus dados pessoais são violados e desrespeitados não precisamos nem falar dos mega vazamentos de dados que comprometem levam a fraudes violam direitos mas vamos pensar por exemplo nas políticas de segurança pública que são do âmbito estadual baseadas todas em reconhecimento facial a partir da coleta indiscriminada de dados pessoais biométricos do cidadão e o quanto que isso tem levado por exemplo a violação de direitos principalmente da população negra e periférica que tem sido cada vez mais criminalizada por conta de políticas dessa natureza de reconhecimento facial a partir da coleta massiva do tratamento de dados pessoais para não deixar que não para não dizer que não falei sobre liberdade de expressão no ambiente digital é fundamental a gente olhar para um tema que acho que no ano que vem vai nos mover mais mas a frente pode ser um espaço muito importante de discussão desde já sobre isso que é a agenda da desinformação a gente está vendo aí na CPI da Covid o quanto que a desinformação propagada por contas inclusive públicas de órgãos públicos tem contribuído para não só levar uma parcela da população a não querer se vacinar mas a se refratar as políticas de isolamento e respeitar as políticas de emergência sanitária que a gente vive no país esse debate sobre a desinformação sobre o uso das redes sociais inclusive sobre o poder dos novos monopólios digitais que a gente tem a gente está falando aqui de uma frente de democratização da comunicação e estamos falando dos meios tradicionais de comunicação mas precisamos discutir também a democratização dos novos monopólios digitais que são que são controlados hoje por empresas globais transnacionais então concluindo acho que esse é um ponto importante também para a frente discutir e para mantermos essa interlocução também em qualquer momento e desejar sucesso e bom trabalho para o conjunto das organizações que vão acompanhar aí frente e dos por sua presença sua contribuição e também sua luta que nós reconhecemos em defesa da pauta da comunicação e da democratização da comunicação quero lembrar inclusive aproveitando um aspecto que você mencionou no tocante irmos além da escola na defesa da democratização do acesso à internet que nós aprovamos no ano passado em dezembro uma lei de nossa autoria que institui um plano de desenvolvimento cidadania e direitos em território de favela e demais áreas populares do estado e nos itens que constam na lei consta explicitamente a questão da inclusão digital nós fizemos uma reunião com o líder do governo na casa sobre esta lei na semana passada com a deputada Dani Monteiro por causa do episódio envolvendo o trágico assassinato da Kathleen lá no Lins e o líder do governo levou a lei já sancionada em vigor para assumir que o governo daria prioridade a sua implementação em vários eixos e o fórum e a nossa frente aqui pode ser uma instância que vai acompanhar a implementação do eixo da inclusão digital nos territórios populares lembrando a sua menção aqui bem pessoal eu terei que ser um pouquinho mais rígido agora no controle do tempo logo na sua vez não é Diedro mas não é com você não mas eu para todo mundo poder se se expressar se manifestar então Diedro Barros agora do coletivo jornalistas em luta contra o retrocesso e a precarização e na sequência só para a gente se organizar o Teófilo Rodrigues que é o coordenador do centro de mídias de estudo de mídia alternativa barão de Tanaré colaborador do cafezinho aliás o Teó eu vou falar sobre isso na hora dele o Teó também importante personagem para a gente pudesse criar essa frente hoje na Assembleia Legislativa mas já falo sobre isso Diedro você tem a palavra obrigado obrigado deputado Valdeck boa noite boa noite a todas as pessoas que estão participando representações parlamentares representações de movimentos sociais agradeço muito a oportunidade de estar aqui debatendo democratização da comunicação debatendo as possibilidades que a gente tem para defender o Estado Democrático de Direito que é hoje um dos principais pilares quando a gente vai falar de democratização de comunicação e também da atuação dos comunicadores populares dos comunicadores que estão na grande mídia e tudo mais hoje a gente está discutindo democratização da comunicação mas a gente não pode se esquecer que a comunicação passa não só pelo jornalista ou pelo radialista de rádio e tv mas passa também por outras categorias que a gente não consegue ver que estão relegadas erroneamente a um segundo plano a gente tem que abordar também categorias que estão lutando pela sua sobrevivência como por exemplo a categoria dos gráficos dos diagramadores dos designers dos assessores de imprensa das relações públicas são categorias que são importantíssimas para que a gente possa trazer para esse debate e para fazer essa discussão sobre democratização da comunicação outro ponto que a gente precisa abordar muito é formas de trazer a juventude para participar e não só a juventude das universidades mas a juventude que está nos rincões desse estado que está nas escolas públicas que está nas escolas particulares eu falo isso porque há 20 anos atrás eu descobri a comunicação num projeto de rádio escola então é um projeto que poderia voltar a acontecer nas escolas estaduais nas escolas municipais poderíamos retomar a discussão sobre a entrada da educomunicação nas escolas nos institutos de pesquisa poderíamos trazer o pessoal dos centros e diretórios acadêmicos das universidades que são as pessoas que também ajudam a tentar comunicação que estão formulando que estão trabalhando em cima dessa formulação do que é liberdade de imprensa do que é comunicação ampla e democrática e também a gente pode fortalecer as empresas os comunicadores populares os comunicadores que estão nas favelas e tal transformando as empresas de comunicação além de desburocratizar o registro dessas iniciativas de comunicação que tem muita dificuldade para poder se colocar como empresas registradas que elas possam participar também dos editais de cultura porque elas muitas vezes elas não são vistas como espaços de cultura mas são vistos como espaços técnicos e é muito importante também que a gente traga para essa discussão a necessidade de trabalhar formas de garantir que todos os comunicadores tenham seu espaço a questão da internet é muito importante outras questões que foram abordadas principalmente pelo deputado Valdeck são muito importantes e aí eu trago mais uma informação que foi a Conferência Nacional de Comunicação que a gente fez em 2009 que a gente adotou muito pouca coisa daquilo que foi tirado nas etapas municipais na etapa estadual na etapa federal a gente pode resgatar esse documento e pode se debruçar em cima desse trabalho que foi feito há muitos anos atrás porque a gente vai ver que tem muita coisa aí que a partir da análise de novas tecnologias e de como a gente pode acertar um ponto ou outro tem muita coisa que pode ser colocada para funcionar a partir de agora então quer dizer caminho nós temos o que a gente tem que fazer hoje é todo mundo se unir a gente se desfer de algumas crenças e construir algo que seja duradouro e que a gente tenha resultados imediatos e resultados duradouros para que a gente possa chegar a uma democratização da comunicação obrigado deputado valdeck obrigado a todos os parlamentares a todas as pessoas que estão participando e bola para frente obrigado Diedro Barros por sua participação aqui suas contribuições muito relevante contarmos com você nesse ato de fundação e ao longo das lutas que esta frente irá travar na sequência Teófilo Rodrigues cientista político coordenador do centro de estudos de mídia alternativa Barão de Tararé colabora também no bloco do cafezinho eu quero publicamente aqui agradecer a você Teó muito importante as interlocuções que nós temos mantido com você desde a legislatura passada você é um grande incentivador e um grande formulador para que chegássemos na noite de hoje quero dizer que sou muito grato e falo não só em meu nome mas em nome dos mandatos que fundam essa frente na LERJ hoje à noite Teófilo Rodrigues ótimo Valdete eu queria tocar em três apenas três pontos rápidos o tempo é curto um minuto para cada ponto em primeiro lugar eu quero agradecer ao Valdeck por essa iniciativa eu me lembro quando em 2019 tive uma excelente conversa com o Valdeck ele tinha acabado de virar presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia salvo engano e a gente conversou sobre esse tema da comunicação na ocasião ele se comprometeu naquela reunião com isso que a gente está fazendo aqui hoje a organização o lançamento de uma frente sobre a democratização da mídia eu lembro que naquele primeiro momento aquela reunião surgiu como resultado uma audiência pública que o Valdeck convocou no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia que tratou justamente do tema da comunicação da lei geral de proteção de dados no estado do Rio mas aí vem um pouco a pandemia tudo se atrasou mas as coisas demoraram um pouco mas agora isso tudo está se realizando então muito obrigado Valdeck acho que todo o movimento social tem a agradecer e não só ao Valdeck como aos outros oito deputados que estão aí ao lado dele participando dessa frente eu acho Valdeck que essa tarefa essa tarefa da frente essa frente ela tem três tarefas principais por um lado impulsionar a aprovação de alguns projetos de leis que já estão em tramitação hoje na LERJ então menciono por exemplo o 2248 de 2013 da Regiane que visa justamente redistribuir a publicidade oficial do governo para a mídia alternativa acho que esse tema foi muito falado aqui hoje então levar esse recurso público para blogs rádios comunitários jornais comunitários é fundamental vocês sabem muito bem há pesquisas que mostram que o oligopólio da mídia hoje no Brasil é financiado justamente pelo dinheiro público pelo dinheiro da publicidade do poder público então o projeto de lei como esse é fundamental se a gente fala em democracia na mídia por outro lado é preciso fiscalizar leis que já existem mas que não estão efetivas ainda não se tornaram plenas o principal delas é o Conselho Estadual de Comunicação existem outras mas eu vou mencionar apenas o Conselho Estadual de Comunicação que eu acho que é uma batalha que a gente tem que travar além disso eu acho que está na hora da nossa frente começar a abrir um debate na LERJ sobre a inclusão oficial do nome Comunicação na Comissão de Ciência e Tecnologia como já existe em diversos estados e outras assembleias legislativas por todo o país se tornar oficial institucionalizado o tema da comunicação na Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ bom em segundo lugar eu quero dizer que a gente não pode perder essa janela de oportunidade aqui é uma fala política que eu estou fazendo uma janela de oportunidade que nós temos de ter como presidente da LERJ um deputado do que é o progressista olha só todo mundo aqui sabe que não é todo dia que isso acontece na LERJ não é todo dia que tem na presidência da LERJ um deputado do que é o progressista que pode estar aberto para a agenda da democratização da mídia eu acho que a gente não pode deixar passar essa janela de oportunidade temos que aproveitar para levar adiante a nossa agenda do parlamento por fim em terceiro lugar eu quero dizer que a nossa tarefa da sociedade civil que está aqui hoje que apoia esse movimento trazer mais deputados mais parlamentares para essa frente a LERJ possui 70 deputados mas hoje a frente só tem 9 9 deputados valorosos combativos mas a gente precisa ter pelo menos 35 para aprovar os nossos projetos então acho que a tarefa número 1 a partir de agora a partir de amanhã estamos inaugurando a frente hoje a partir de amanhã é toda a sociedade civil batalhar para conquistar pelo menos outros 25 deputados estaduais para participarem dessa frente ao lado dos nossos 9 guerreiros valorosos parlamentares que já estão assinando a frente eu acho que é um pouco por aí o caminho que devemos levar adiante parabéns parabéns aos outros 8 deputados sucesso para a nossa frente obrigado obrigado até o Rodrigues por sua presença participação e inspiração e luta para que essa frente acontecesse Cláudia de Abreu do coletivo de ativistas pela comunicação comunicativistas muito obrigado por sua presença é um prazer contar com esse coletivo na abertura no ato de lançamento da nossa frente você tem a palavra para sua saudação Obrigada Valdeque eu queria primeiro saudar todos os representantes da sociedade civil aqui presente mas especialmente os parlamentares porque a gente sabe que precisa ter coragem para assumir essa pauta a pauta de comunicação é uma pauta difícil e nós sabemos da importância da democratização da comunicação para a afirmação dos direitos humanos uma coisa não existe sem a outra democracia na comunicação e a efetividade dos direitos humanos então é uma pauta fundamental e elas andam juntas bom, nós esperamos que a frente ela possa ser ainda mais ampla porque isso é fundamental e fundamental também é que haja um diálogo permanente com a sociedade civil e a sociedade civil em toda a sua amplitude porque a gente na falta muitos movimentos participarem dessa frente e a gente tem que ter isso como uma dedicação com foco porque é fundamental que nós construamos essa frente não só com os parlamentares mas com o apoio fundamental da sociedade civil nós dos comunicativistas começamos no mês de abril uma campanha pelo cumprimento da lei que garante ou garantiria a publicidade 1% da publicidade do Estado para rádios e TVs comunitárias nós entendemos o seguinte cidade de São Paulo tem uma lei semelhante se São Paulo pode ceder uma parte do seu percentual de financiamento do Estado na mídia para as emissoras comunitárias porque o Rio de Janeiro não pode então eu acho que é isso que tem que ser questionado e é importante a gente firmar essa lei é importante também ter como foco a amplitude do alcance porque a gente sabe que hoje boa parte da comunicação comunitária e da comunicação de resistência ela passa pela internet a realidade em que essa lei foi formulada era uma outra realidade hoje a realidade é essa mas é muito importante que a gente consiga fazer cumprir o que já está aí porque a lei já está em vigência e ela precisa ser cumprida a gente precisa garantir que as rádios comunitárias do Estado do Rio de Janeiro que as TVs comunitárias que existem no Estado do Rio de Janeiro recebam esse 1% de verbo isso é uma coisa que a gente tem que ter como um dos nossos focos fundamentais uma pauta importante também é a questão do conselho que já foi colocada aqui e é importante lembrar o seguinte essa pauta não está morta ela continua circulando já houve várias movimentações para as comissões esse ano mesmo em 2021 o conselho já passou por uma das comissões da LERJ então é hora sim da gente puxar essa pauta porque ela está aí só precisando acho que de um empurrãozinho dos parlamentares da sociedade para a gente fazer cumprir esse conselho que está assinado desde o governo Rosinha bom para concluir eu queria falar da questão da conferência de comunicação nós dos comunicativistas fizemos parte da comissão organizadora da conferência de comunicação do Rio de Janeiro e também da conferência de Niterói e agora já há algumas semanas já tem mais de um mês mais ou menos nós estamos fazendo uma articulação para a construção da conferência de comunicação de Niterói achamos muito importante a realização da conferência de Niterói e esperamos que ela seja uma referência e também uma inspiração para outros municípios porque como disse a Bia é fundamental que a gente passe as pautas para o chão municípios estados não é só discutir leis federais a gente tem muita coisa para fazer e aí o que a gente precisa é arregaçar as mangas e começar é isso muito obrigado obrigado Cláudio de Abreu do coletivo comunicativistas e a frente também se coloca à disposição para apoiar claro a iniciativa de realização da conferência de Niterói e em outros lugares quando isso acontecer que as conferências são como a gente mencionou aqui instrumentos muito importantes de organização formulação e mobilização do campo bom na sequência Paulo Salvador da TVT agradeço demais a presença da TVT entre nós aqui TV dos Trabalhadores e da RBA também a Rede Brasil atual e depois do Paulo Salvador para a gente se organizar minha colega professora da UF Heloísa Machado professora do IACS comunicação social que é membro do Centro de Estudos de Mídia Alternativa de Tararé e da Fari Rio Paulo Salvador tem a palavra boa noite obrigado boa noite estão me ouvindo está tudo bem é isso ok é uma alegria rever grandes amigos e parabéns eu quando me mandaram aqui a mensagem para para o evento de vocês eu olhei e falei assim mas tem gente ainda discutindo a democratização da mídia que alegria porque eu estou nessa luta aí também desde os anos 80 desde a fundação da frente né mas nós temos tanta encrenca nós temos tanta encrenca nesse Brasil hoje que discutir a mídia ainda né a democratização se tornou uma coisa bom muito importante então parabéns a todos vocês né parabéns ao Valdeck eu quero começar pelo final né me colocando à disposição para qualquer outro evento os nossos veículos tal várias vezes eu conversei inclusive com a Bia né sei lá uma das das dia Barbosa felizmente nós temos setores que perdemos a ingenuidade né havia uma grande ingenuidade em relação às comunicações e cada vez mais nós estamos tomando consciência de que é preciso fazer uma luta política muito forte e que não não dá para resolver sem a luta social né sem a luta da rua sem a luta sem a luta das redes então então só para para ficar no meu tempo aqui nós tivemos aí a conferência eu acompanho vocês em todas as propostas eu acho que o o poder legislativo nós temos que ter várias iniciativas para ajudar as rádios comunitárias as rádios as educativas várias somando tudo com vocês colocaram aí e tem a grande luta né de regulamentação dos artigos 220 224 da constituição que é uma grande uma grande luta né e aí nós vamos ajudar a fazer isso mas nós também e aqui eu quero deixar o depoimento que a gente falou o seguinte nós vamos democratizar na prática né e foi uma grande vitória dos sindicatos da constituição de uma plataforma de mídia que é da da RBA da Rádio Brasil atual da TVT e agora também né junto com a gente o Brasil de fato é eu eu coloco isso de uma forma assim vitoriosa e ao mesmo tempo lamentando que foi a única concessão de rádio e televisão que nós tivemos no governo anterior que é positivo ao mesmo tempo fala foi a única nós poderíamos ter tido inúmeras outras concessões para vários outros movimentos que pudessem hoje estar atuando e e a nossa plataforma hoje ela está tanto no campo das redes sociais da internet como na TV aberta os últimos números que nós tivemos aí foi de nós estamos na quarta televisão em São Paulo na grande São Paulo e somando só na internet nós também estamos uma das estamos chegando a uma das primeiras né com uma linha política exata eu estou olhando aqui para mim aqui é uma reunião de pauta né uma reunião de pegar pessoas de nomes de de levar de conversar nós temos então 24 horas todos os dias da semana conversa então assim fazer o Brasil real e aí eu não vou me estender muito que é a luta das mulheres a luta dos negros a luta das mulheres negras a luta da juventude a luta da democratização da comunicação então para fechar me colocar à disposição né de vocês para a gente nós temos aí no Rio a criar Brasil que é uma uma produtora com a gente nós temos um pequeno programa na comunitária no canal 6 no Rio que a gente coloca algumas coisas aí então temos uma parceria então a ideia nossa de fazer uma grande rede né através das comunitárias através das educativas através das webs enfim e com esse essa estratificação dos trabalhadores gestionada pelos trabalhadores pela luta política principalmente nesse momento pela democracia e claro fora Bolsonaro tá bom obrigado obrigado Paulo Salvador PVT presente aqui na nossa nosso ato de lançamento da frente parlamentar e agradeço muito também a presença constante da PVT cobrindo o parlamento estadual é muito importante contar com a cobertura de vocês bom eu convido minha colega professora da UF Eloísa Machado professora do IACS e também do Centro de Estudos Alternativos Barão de Tararé da Fale Rio obrigado Eloísa por sua presença você tem a palavra e em seguida o Anjo Linácio comunicador popular e comunitário depois vai apresentá-lo Eloísa muito obrigado boa noite tem a palavra boa noite Valdeque boa noite pra todo mundo eu queria acho que tem o microfone aberto eu queria fazer uma saudação em primeiro lugar a frente parlamentar da LERJ pela democratização da comunicação que está sendo instalada nesse momento e dar os parabéns aos nove deputados que acolheram a frente que aderiram e parabéns ao Valdeque Carneiro que preside a frente e a todos os atores sociais em especial a Fale Rio do FNDC eu gostaria de situar nossa pedra fundamental que é a comunicação lembrando que o Jacobson disse que ela é composta por seis fatores o emissor o receptor o código a mensagem o contexto e o canal que é o meio e é disso que se trata nós estamos falando de democratizar os meios de comunicação os médias as mídias então assim democratizar os meios de comunicação eu acho que já é uma coisa muito sugestiva quando a gente fala de meios de produção ou de comunicação de produção de contato de comunicação portanto falando dos meios eu queria pontuar que hoje em dia com o avanço tecnológico os meios seguem poderosos e abrangentes fazendo parte da estrutura da vida social e cada vez mais depois da pandemia onde em algumas circunstâncias os únicos meios de comunicação são as mídias eletrônicas a rádio difusão além dos impressos digitalmente e é urgente falar em regulação desse ambiente da comunicação que perpassa tantas áreas das artes até a saúde a educação e a política nós estamos aqui online sem dúvida situando a academia a academia as universidades estão atentas e há muitos institutos cursos de comunicação projetos de pesquisa de extensão a maioria que nos interessa na área de políticas de comunicação mas não só num sentido mais amplo de academia eu diria que é um lugar de produção de conhecimento e eu queria citar justamente o FNDC que congrega tantos movimentos sociais e coletivos assim como grupos de estudo da mídia formando uma verdadeira universidade informal livre e popular onde o conhecimento se alia à prática é isso que nós estamos fazendo agora é a intelectualidade orgânica que pensa e age e a comunicação atrai esse foco porque ela está fazendo parte de toda a sociedade é sim o maior fenômeno social dos últimos tempos e nós estamos todos ligados dentro de um universo virtual então essa frente ela surge em tempo e num tempo mais que urgente necessário trazendo a legitimação de muitas questões que estão no centro de luta a saber já foram isso já foi dito aqui ligado ao fomento das TVs comunitárias que é o terceiro setor que precisa de um fomento para suas produções para sobreviver e ela representa uma voz plural da sociedade civil também a lei do conselho de comunicação é muito importante porque todo conselho representa o controle público e isso é fundamental para a democracia a questão também da banda larga que amplia a luta pela educação nesse momento remota e isso tem a ver com o futuro dos jovens e a luta pela liberdade de expressão que hoje é uma resistência ela representa uma nesse momento uma resistência democrática nós já conhecemos isso e voltamos a lutar por essa questão e a defesa intransigente da IBC nossa empresa de comunicação pública estatal que é um patrimônio público lembrando que é mais do que necessário regular a comunicação aqui foi falada a possibilidade da conferência estadual Valdete eu acho maravilhoso se em seis meses a gente puder ter uma conferência estadual hoje a luta é por objetivos por setor mas tendo a conferência isso amplia muito e eu queria então dizer que essa frente é tão fundamental quanto o próprio parlamento para a democracia e eu queria desejar boa sorte para todos nós e um viva para a frente parlamentar pela democratização da comunicação na alergia obrigada obrigado querida professora Heloísa Machado por sua presença participação os seus trabalhos também que ajudam a organizar o conhecimento o pensamento nesse campo que bom trazer a memória do Roman Jacobson um pioneiro no sistema de comunicação muito importante essa menção bom eu quero agradecer muito a presença e chamar para fazer sua intervenção o Anjo Linácio comunicador popular e comunitário membro da coordenação da associação das rádios comunitárias do janeiro a ARCO Anjo Linácio está conosco eu queria ver deputado se eu posso depois me inscrever não você é o próximo Mário você é o seguinte acho que o Anjo teve que sair ele perdeu o Anjo teve que sair semana passada ele está na família dele claro claro bom então nesse caso a gente agradece e registra que a ARCO é uma parceira da frente parlamentar e passa a palavra ao Mário Souza para receber o seu lado não tem problema eu perdi saí do ar quando você está com áudio está sem imagem só está sem vídeo está com áudio está com áudio está com áudio você está você só está com vídeo pois é eu não sei houve um problema aqui comigo eu não estou conseguindo entrar você quer sair entrar de novo enquanto eu chamo outra pessoa pode ser outra pessoa por favor sai e entra novamente enquanto eu chamo outra pessoa eu quero registrar está bem Mário você sai e entra novamente eu chamo em seguida quero registrar que o mandato do deputado Eleomar Coelho o Mário voltou aqui vou passar a palavra agora o mandato do deputado Eleomar Coelho participa da construção dessa frente mas o Eleomar está enfrentando um problema de saúde na família não é ele e não está conosco hoje à noite mas o Thiago Prata seu assessor vai intervir em seguida então depois do Mário Souza Mário Souza obrigado por sua presença você tem a palavra é um prazer contar com você admiro o seu trabalho há muito tempo desconhecemos já de longa data uma saudação a você pelo sindicato do jornalista aqui do Rio de Janeiro Mário tem a palavra primeiro primeiro eu quero te parabenizar quer dizer pela essa criação da frente ao lhe parabenizar a todos os parlamentares que estão que estão que criaram essa frente quer dizer realmente muito importante essa frente e eu queria já realmente além de muitas demandas que o sindicato vai apresentar vou colocar algumas aqui eu queria já fazer um apelo deputado Valdeck pelo seu trabalho também que é um trabalho muito propositivo mas eu queria já fazer um apelo à frente que essa frente esteja presente que vá lá na ponta vá para o interior do estado para ver uma realidade hoje quase invisível quase invisível mesmo é uma situação dramática hoje a questão da comunicação no interior do estado são dezenas e dezenas de veículos que estão sendo fechados é uma massa de desemprego de jornalistas e desempregados desesperados passando fome sem oportunidade de trabalho porque esses veículos tradicionais estão sendo fechados e também não há raríssimos apoios aos trabalhos à comunicação comunitária à comunicação popular praticamente não existe no interior do estado então essa frente é uma frente realmente de esperança para o interior do estado então estou fazendo esse apelo para que ela esteja mais presente lá na ponta uma realidade também que é muito cruel no interior do estado do Rio de Janeiro em todo o estado do Rio de Janeiro somos assassinatos de jornalistas nos últimos 10 anos foram quase 30 jornalistas assassinados e a maioria sem solução então a violência é muito presente contra os jornalistas no interior do estado e é uma questão muito realmente invisível a gente vê esse genocida esse presidente genocida atacando diariamente agredindo diariamente os jornalistas da média e da grande mídia mas a violência que o jornalista vive no interior são pouco divulgados pouco aparecem então isso é uma realidade também muito presente no interior a gente tem várias demandas algumas dessas demandas já foram colocadas e colocadas muito bem inclusive a Cláudia falou da conferência municipal de comunicação que a gente está apoiando todo o coletivo temos uma então a gente já vou colocar aqui algumas demandas a questão por exemplo dessa lei de 1% eu ampliaria um pouco mais a própria revisão desses critérios de verba publicitária para o interior do estado é muito comprometida é muito nociva a contratação de assessores de imprensa em todo o estado no país também é muito nociva sem critérios é uma questão que tem que ser discutida pela frente a importância do conselho estadual de comunicação mas que isso sirva de modelo para a criação para o surgimento dos conselhos municipais de comunicação isso é muito importante para as prefeituras as conferências regionais o apoio como já foi colocado dessa lei da Rádio e das TVs comunitárias e os concursos públicos a gente vê raramente um concurso público para jornalistas tanto na capital como no interior do estado então a gente está também com essa demanda de solicitar que haja que haja concursos públicos então em síntese era era um pouco dessas demandas que eu queria falar mas a principal demanda é essa que esta frente ela vá para o interior do estado do Rio de Janeiro para sentir como realmente como faz falta como faz falta a gente discutir a gente debater essa realidade da falta de uma democratização da comunicação para para os veículos comunitários para as rádios comunitárias para as TV comunitárias e para também os movimentos populares de comunicação então muito obrigado Valdeck muito obrigado por a criação dessa frente da democratização da comunicação estamos juntos o sindicato profissional dos jornalistas do estado do Rio de Janeiro está junto com vocês obrigado querido Mário Souza representando o sindicato dos jornalistas do Rio de Janeiro fiz as anotações aqui no final vou repassá-las e incluir os pontos que você mencionou eu quero também registrar aqui saudações ao Márcio Patusco do clube de engenharia do FNDC e o Emílio Lopes do coletivo de jornalistas livres que estiveram conosco aqui mas em função de outras agendas tiveram que nos deixar Ângelo Inácio também foi informado que recentemente perdeu um ente querido para a Covid-19 também teve que nos deixar nossa solidariedade e nosso apoio à família e agradecemos muito o Antônio Inácio que também representa a Arco Associação das Rádios Comunitárias do Rio de Janeiro faço a palavra então para concluir as intervenções representando uma data deputada Eleomar Coelho muito atuante no campo da comunicação e da cultura também o Tiago Prata Tiago Prata também muito atuante no mundo da cultura no mundo de samba também no campo da comunicação Tiago Prata você tem a palavra em seguida a Clarice Meireles do Sindicato de Jornalistas Profissionais do município do Rio e aí encerramos as inscrições Tiago Prata você tem a palavra para a sua saudação Boa noite Boa noite Valdeque Boa noite todo mundo aí que está nessa mais essa luta essencial Boa noite Orlando de tantos anos que a gente se conhece Flávio e Renata que estão aí na área os outros mandatos fazer uma saudação aqui em nome do Eleomar o Eleomar ia estar presente aqui hoje acabou em cima da hora tendo um problema também com o filho dele que mora longe que tem uns cuidados com ele mas eu vim aqui estou numa reunião aqui estou em Brasília aqui em outras reuniões mas saí já estou ouvindo há um tempo a reunião eu como jornalista também me sinto totalmente representado por todas as pautas que a gente está trazendo para essa frente que vocês estão trazendo então essa frente tem que ser um fórum de exatamente juntar tudo isso um fórum de fiscalização das verbas do governo para a publicidade para a assessoria de imprensa um fórum também de formação junto com tantas entidades aí boas de formação de jornalistas de formação de comunicadores populares um fórum também de combate às fake news é importante a gente juntar também as plataformas digitais como é que elas estão atuando nisso como é que elas como é que elas estão fazendo essas questões de combate às fake news acho que essa frente também pode ter essa função também desse problema que é tão grave que vai afetar tanto ano que vem no processo eleitoral então assim o combate às fake news acho que passa muito não sei se já foi falado se alguém falou desculpa estar repetindo mas é uma pauta essencial também para essa frente só fazer uma rápida saudação mesmo que eu estou aqui na rua com barulho pedir desculpa claro a todos vocês mas que já estou ouvindo e é isso Aldec parabéns aí por mais essa brilhante frente aí agregando sempre ótimas lutas um abraço para todo mundo e o mandato do Eleomar sempre como sempre vocês sabem desde vereador está disponível aí para qualquer proposição qualquer luta qualquer reunião qualquer encontro e também qualquer junção com a cultura Eleomar apresenta a comissão de cultura então qualquer junção que a gente possa fazer da luta da comunicação com a luta da cultura que tem muitas interseções o mandato está à disposição de todos vocês e estaremos sempre juntos aí valeu Aldec obrigado todo mundo aí Orlando e todo mundo que está aí nessa luta sempre pela democratização da comunicação obrigado Tiago Prata representando aqui o mandato do deputado Eleomar Coelho que é também grande parceiro das boas lutas aqui na Assembleia Legislativa mas o próprio Tiago ele mesmo é uma liderança importante articulando o campo da comunicação e da cultura bom eu não sei não tenho certeza se a Clarice Meirelles está conosco na sala ainda Clarice está conosco na sala ainda Clarice boa noite o deputado a Clarice Meirelles não está presente mas eu também sou diretora do Sindicato do Município do Rio de Janeiro sou Carmen Pereira e gostaria em nome do Sindicato fazer a saudação a essa iniciativa de construção dessa frente o Sindicato do Município do Rio de Janeiro que não só acolheu 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 presencialmente a Falei Rio no seu auditório nas reuniões presenciais como vem participando da luta da democratização da comunicação praticamente desde o seu início né Bete Costa foi nossa presidenta e começou ali né digamos assim a sua luta pela democratização que teve uma história que tem uma história nacional né então o Sindicato do Município do Rio de Janeiro vê com muita com muito bons olhos essa iniciativa e como já foi dito quer dizer falar ser uma das últimas a falar a gente vai se repetir né mas pode contar com o Sindicato do Município do Rio de Janeiro que os jornalistas do Município também precisam né desse espaço né para que a gente possa não só a construção do Conselho de Comunicação a nível estadual como já foi proposto a iniciativa da da conferência de comunicação é muito importante também porque assim como outras outras entidades aqui presentes nós também participamos né da conferência municipal e a conferência estadual e é também da nacional né quando a única que aconteceu né eu acho que esse trabalho de base é muito importante para que a gente possa é rearticular nacionalmente essa luta pela democratização da comunicação muito obrigado boa noite a todos e todos presentes obrigado Carmen pela participação pelo apoio pela luta constante do Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro eu quero perguntar se a Irene Cassiano continua conosco Irene que é da Coordenação da TV Comunitária de Niterói não sei se ela pode continuar conosco na sala saiu saiu mas a Irene também é uma lutadora guerrida e uma importante parceira na construção dessa luta pessoal nós vamos encerrar a nossa atividade eu queria aqui fazer uma rapidamente maneira muito sumária retomar alguns pontos não sem antes agradecer a equipe da TV Alerj que faz a cobertura ao vivo do ato de lançamento desta frente parlamentar pela democratização da comunicação na figura do jornalista Rui Guilherme e toda a equipe que está trabalhando aqui na transmissão ao vivo desse ato e do diretor da TV Alerj Luciano Silva eu quero cumprimentar os esforços e os avanços recentes da TV Alerj inclusive que passou a operar em sinal aberto desde o último trimestre do ano passado aumentando e diversificando a sua grade de programas enfim portanto cumprimentar a equipe da TV Alerj na figura do Luciano e a equipe que faz a cobertura hoje na figura do jornalista Rui Guilherme quero também já que a gente não pode deixar de cuidar da nossa casa lembrar também agradecer a equipe da nossa assessoria de comunicação que há muito tempo está implicada e envolvida na construção dessa frente o Edson Correia Marina Guerra Marina Assunção a Janaina Bernat Maria Eduarda Seixas a Duda e claro todas as assessorias de comunicação dos demais mandatos que integram essa frente parlamentar muito obrigado pelo trabalho de vocês não chegaríamos no dia de hoje eu quero apenas para fechar repassar rapidamente aqui algumas pautas que são desafios tarefas e agendas da nossa frente parlamentar obviamente ampliar ao máximo a adesão à frente parlamentar da LERJ nós começamos com nove parlamentares deputados e deputados vamos buscar ampliar ao máximo esse número de parlamentares envolvidos na frente é uma missão importante e ao mesmo tempo é claro a frente passa a monitorar ao lado dos mandatos sempre claro mas a frente passa a monitorar mais de perto as pautas relacionadas à comunicação que tramitam na Assembleia Legislativa então assim isso me parece um dever de casa meio óbvio nós vamos pedir uma agenda ao deputado André Ciliano presidente da LERJ seja para discutir a questão da lei da destinação de receitas para da publicidade governamental para a mídia popular a mídia comunitária começando com a própria LERJ e também para discutir com o André a possibilidade de construção de um outro texto que recupere ao máximo a ideia original daquele projeto do MINK sobre o Conselho Estadual de Comunicação não adianta a gente ter uma lei sobre o Conselho Estadual de Comunicação em vigor mas os artigos que tratavam da composição do Conselho foram todos vetados portanto a lei vira letra morta na legislação do Estado do Rio de Janeiro então isso me parece uma falta também muito importante sobre as conferências primeiro o papel da frente como eu disse no início não é inventar rodas sobretudo apoiar as iniciativas de conferência que já estão acontecendo e eventualmente se for o caso a própria frente se envolver na organização de uma conferência mais ampla mas aí o próprio movimento os próprios coletivos vão dar régua e compasso para a frente atuar seja apoiando conferências que já estão sendo planejadas e organizadas seja eventualmente organizando ela mesma a conferência de abrangência maior isso nós vamos decidir em conjunto os parlamentares e os coletivos da sociedade civil que constroem a frente a questão da internet banda larga nas escolas e também a frente entrar na luta pelo cumprimento da lei 9.131 de 2020 que instituiu o plano de metas favela cidadã que tem como um dos eixos a inclusão digital nos territórios periféricos e portanto isso passa a ser uma agenda também a ser acompanhada pela frente parlamentar vamos tentar construir uma nova audiência o Theo mencionou mas uma nova audiência sobre a questão da legislação sobre proteção de dados no estado do janeiro isso é muito importante já acumulo na assembleia e vamos ver se a gente pode em 30, 60 dias fazer uma audiência pública da frente parlamentar sobre esse sobre esse tema bom vamos estudar podemos conversar inclusive com o presidente André Ciliano essa ideia de incluir o vocábulo comunicação no nome da comunicação no nome da comissão permanente de ciência tecnologia e comunicação vamos levar isso para a pauta com o presidente da assembleia eu acho que é importante o Mário Mário Souza mencionou já tinha aparecido também a questão da violência cometida contra os jornalistas a Renata lembrou a lei que nós aprovamos partiu dela e a gente apoiou que é uma lei sobre dela e do André Ciliano sobre a proteção de determinados segmentos que atuam na defesa dos direitos humanos ativistas inclusive comunicadores populares eu acho que a comissão do cúmplice da LERJ presidida pelo Carlos Mink pode fazer um esforço concentrado no sentido de avançar no cumprimento desta lei o Mário Souza mencionou também algo que me parece importante que é um momento é diverso para o serviço público é uma das lutas que a gente tem travado a gente lançou recentemente tem 10 dias a frente parlamentar mista em defesa do serviço público no Rio de Janeiro nós lançamos recentemente mas é claro o Mário é uma luta importante tentar avançar na profissionalização de jornalistas no âmbito do serviço público e nesse sentido isso está aqui registrado e também eu mencionei registrei aqui a importância de que essa frente parlamentar não é nossa intenção mas é sempre bom lembrar que essa frente parlamentar não se limite a região metropolitana do Rio de Janeiro a frente parlamentar precisa ter capacidade de de alguma forma itinerar pelo Estado e fazer agendas em parceria em diálogo com ativistas com segmentos com coletivos que atuam no campo da comunicação seja no Noroeste seja no Sul Fluminense seja na Machada Fluminense que está na região metropolitana seja em outros decantos no Eixo Norte e Noroeste no interior do Estado de modo geral então assim Guilhom eu acho que a gente deu um pontapé inicial já são mais de nove horas da noite mas a pauta exigia e requeria densidade nesse ato eu quero agradecer a todos e todas todos os parlamentares essa é uma construção coletiva dos parlamentares que abraçaram a frente da Assembleia e da sociedade civil que é protagonista e formuladora também dessa agenda vamos em frente pela luta em torno da democratização da comunicação a pauta permanente da Assembleia agora impulsionada por essa frente parlamentar muito obrigado estamos encerrando a nossa nosso ato de instalação da frente parlamentar pela democratização da comunicação na LERJ valeu pessoal am RECONCIL RECONCIL